Poderia explicar sobre o transtorno somatoforme? O transtorno somatoforme foi descrito a primeira vez por Paul Bricquet, em 1863. Essa é uma condição em que o paciente tem sintomas diversos, neurológicos, o que pode incluir fadiga, fraqueza, mal-estar, dor, e que não é explicado por nenhuma alteração orgânica estrutural. Ou seja, a gente examina o paciente, o exame neurológico é normal, e os exames complementares também são normais. Esses pacientes sofrem muito porque eles têm uma experiência corporal muito ruim e eles acreditam piamente que eles têm uma doença grave ou uma doença fatal, o que leva para que eles se procurem vários profissionais e nunca achem solução. É muito importante que o paciente tenha confiança no médico, aceite o diagnóstico para aderir ao tratamento, sendo a melhor forma de tratamento a terapia cognitivo-comportamental e, principalmente, a não valorização dos sintomas.